Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Seguramente, estamos aqui mais uma vez juntos, juntos e separados, digamos assim, durante esse período de pandemia. Esse vídeo é a forma que eu encontrei, que eu achei mais fácil, talvez, de continuarmos estudando a Química, para que vocês não possam perder o ano. Eu sei que é muito difícil você estudar, sim, online, porque você depende muito mais de você do que de mim, mas, infelizmente, é uma coisa que acontece uma vez na vida. Então, a gente tem que se adaptar a esse período. Então, fazer o que, né? A aula de pessoal do terceiro ano, certo? Nós vamos falar sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Quando a gente fala em propriedades dos compostos orgânicos, nós vamos falar em várias propriedades, em várias características. Então, isso quer dizer que a gente vai ter que dividir um pouco o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou gravar esse vídeo hoje, falando algumas das propriedades, e aí, depois, eu vou gravar a segunda parte com outras propriedades químicas, que, obviamente, algumas se complementam em relação às que a gente vai falar hoje. Ok, pessoal? Então, a gente está falando em propriedades dos compostos orgânicos, porque no terceiro ano, a gente estuda a química orgânica, que é a química formada por átomos de carbono. Então, a gente está trabalhando com moléculas que são formadas, basicamente, por átomos de carbono. Então, no decorrer desse ano, vocês aprenderam várias coisas em relação aos compostos orgânicos. Vocês aprenderam as características, as suas classificações, as funções orgânicas, nomenclatura, reações químicas, orgânicas e por aí vai. E aí, a gente vai falar hoje sobre essas propriedades. Ok? Começando pela polaridade. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas vocês ouvem falar em polaridade pela primeira vez lá no primeiro ano. Eu gravei um vídeo recentemente de polaridade para o pessoal do primeiro ano. Vou colocar o link na descrição caso vocês tenham uma curiosidade de se aprofundar mais. Ok? Vamos tentar resumir o que é polaridade. A palavra polaridade lembrou o quê? Polos. Polaridade tem relação com polos. A polaridade nada mais é do que a capacidade das moléculas, digamos assim, formarem ou apresentarem polos elétricos com cargas positivas e negativas. Se você pega uma pilha, por exemplo, você olha para a pilha e você tem lá um sinalzinho positivo de um lado, um sinal negativo do outro. Então, aquela pilha tem o que nós chamamos de polos positivo e negativo. Na química, a gente chama esses polos de catodo e anodo. Mas a gente não está falando em pilha aqui, a gente está falando em moléculas, em substâncias químicas. Quando a gente começou a falar sobre os compostos orgânicos, sobre a química orgânica pela primeira vez, a gente já estava de maneira presencial, nós consideramos que todo composto orgânico é formado por átomos de carbono. E o carbono, devido às suas características, é um elemento químico, é um átomo, que pode se ligar a outros átomos para formar as moléculas. E essas ligações são ligações do tipo covalentes. Ligações covalentes ocorrem por meio de um compartilhamento de elétrons. Os elétrons são compartilhados entre os elementos químicos, ok? Aprendemos também, não sei se vocês lembram, que elétrons, sempre que a gente falar em elétrons, a gente está falando em partículas com cargas negativas. Ok? Então, elétrons são partículas com cargas negativas. Diferente das substâncias químicas, que são formadas por ligações covalentes, existem também os compostos iônicos. Um composto iônico é formado pela interação entre íons. O que são íons? Íons são formados quando um átomo perde ou ganha elétrons. Então, quando você tem dois átomos, um metal e um não metal, por exemplo, esse metal tende a transferir elétrons para o não metal. Nessa transferência de elétrons, o metal perde elétrons, então ele perde cargas negativas, então ele passa a formar algum íon com uma carga positiva. Esse não metal, como ele recebeu esse elétron, como ele recebeu essa carga negativa, ele tem que se polarizar negativamente. Então, vocês sabem que os opostos se atraem. Então, há uma atração entre esses íons de cargas opostas para formar um composto iônico. Como o composto iônico tem um íon positivo e um íon negativo, então eu posso dizer que todo composto iônico tem uma polaridade, tem uma polarização. Há a formação de poros, positivo e negativo. Ah, professor, beleza. Mas, no caso dos compostos moleculares, que não têm esses íons, essas cargas positivas e negativas, ainda assim, é possível haver uma polaridade? Sim. Para moléculas, a polaridade depende de dois fatores. Primeiro, haver uma diferença de eletronegatividade, já já a gente vê o que é isso. E, segundo fator, é a geometria molecular. A gente vai ver que, para os compostos orgânicos, a gente nem precisaria fazer tudo isso, ok? A gente vai chegar a algumas conclusões mais rápido. Então, vai ser mais fácil de decorar, vamos dizer assim, se uma molécula apresenta ou não polaridade, ok? Beleza. O primeiro fator é esse aqui, diferença de eletronegatividade. Professor, o que é eletronegatividade? Eletra, eletro, quer dizer eletro. Negatividade, negativo. Os elétrons são partículas com cargas negativas. Quando você tem dois átomos, e esses átomos compartilham seus elétrons, eles formam uma ligação covalente. Então, você vai ver ali, dependendo da quantidade de ligações covalentes, você vai ver a formação do que nós chamamos de nuvem eletrônica. Que é uma nuvem de elétrons, vamos dizer assim. Como se fossem os elétrons com uma determinada densidade entre esses átomos. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo possui em atrair para si, para perto de si, os elétrons dessa nuvem eletrônica. Então, isso quer dizer que se eu tiver dois átomos diferentes, e esses dois átomos tiverem uma diferença de eletronegatividade, é óbvio. Se os átomos são diferentes, há uma diferença de eletronegatividade, isso é óbvio. Então, se eu tenho dois átomos, e entre eles há uma nuvem eletrônica, o átomo que tiver maior eletronegatividade vai atrair para si esses elétrons da nuvem eletrônica. E quando ele atrai para si esses elétrons, ele atrai também uma carga, as suas cargas negativas. Então, ele acaba se polarizando negativamente. Porque ele está meio que aproximando os elétrons de si. Aquele outro átomo que está vendo os elétrons se afastar, porque a eletronegatividade é menor, ele acaba se polarizando também. Mas como ele está se afastando dos elétrons, ele acaba apresentando uma polaridade positiva. Mas é óbvio, essa diferença de eletronegatividade só existe se eu tiver átomos diferentes. Então, por exemplo, na química orgânica, a gente fala muito de hidrocarbonetos, por exemplo, carbono e hidrogênio. Então, se eu tenho uma ligação carbono-hidrogênio entre esses dois átomos, está aqui a nuvem eletrônica, esses pontinhos aqui, esses tracinhos aqui são os elétrons com cargas negativas. São os dois elétrons da ligação compartilhada, por exemplo. Se esses átomos são diferentes, eles apresentam diferentes eletronegatividades. Cada elemento químico tem um valor absoluto de eletronegatividade. Não precisa ver o que decorar, digamos assim. Existe o que nós chamamos de escala de eletronegatividade de Pauling. Essa é a escala de eletronegatividade, onde nela estão presentes os elementos mais comuns, ou os elementos principais, vamos dizer assim. Ou os mais eletronegativos, podemos dizer assim. Nessa escala de eletronegatividade, ela aumenta da direita para a esquerda. Se ela aumenta da direita para a esquerda, qual desses elementos tem menor eletronegatividade? Hidrogênio. Então ele tem a menor eletronegatividade. E qual que tem maior? É o flúor. Então o flúor é maior que o oxigênio, o oxigênio é maior que o nitrogênio e por aí vai. O flúor é maior do que todos. O oxigênio é maior do que os demais. O nitrogênio e por aí vai. Por exemplo, o cloro só perde para o nitrogênio, oxigênio e flúor. E por aí vai. É assim que a gente interpreta essa escala. Então olhando para essa escala e comparando esses dois elementos. Hidrogênio e cadê o carbono? O carbono está aqui. A eletronegatividade do carbono é um pouquinho maior do que o hidrogênio. É só um pouquinho maior do que o hidrogênio. Se ela é maior do que o hidrogênio, Então o carbono vai atrair para si esses elétrons, da nuvem eletrônica mais facilmente. Como ele atrai esses elétrons, sobre ele vai haver a formação de um polo parcial negativo. O que é um polo parcial negativo? Ou uma carga parcial negativa. Como os elétrons se afastaram do hidrogênio, então vai haver sobre ele a formação de uma carga parcial positiva. Aí, se eu tenho uma carga positiva ou uma carga negativa, eu tenho um polo positivo, eu tenho um polo negativo, então eu posso dizer que essa ligação aqui, carbono e hidrogênio, é o quê? Polar. Concordo? E o que é polar, professor? Polar é toda e qualquer ligação em que apresenta polos ou dipolos elétricos, positivo e negativo. Então aqui, como são dois, a gente vai chamar isso aqui de dipolos elétricos. Mas a gente vê muito também, carbono e carbono, por exemplo. A gente vê muito carbono ligado a carbono. Aí aqui, a nuvem eletrônica. Os dois elétrons aqui. Vamos imaginar uma ligação simples. Eu não importo se a ligação é simples, duplo ou triplo. Aqui eu tenho elétrons. Alguns com interação direta, outros com interação indireta. Ok? Então eu tenho aqui, uma ligação entre dois carbonos. Carbono ligado a carbono. Pergunta. Nessa ligação, vai haver alguma diferença de eletronegatividade para essa ligação aqui? Sim ou não? Não. Por que não? Porque se esses dois átomos são iguais, eles têm a mesma eletronegatividade. Se tem a mesma eletronegatividade, nenhum deles vai atrair os elétrons, levando à formação dos dipolos. Então, essa ligação aqui, eu vou chamar de ligação não polar ou apolar. Então, deu para entender a primeira diferença aí? Quando é que uma ligação é polar? Quando há uma diferença de eletronegatividade. Quer dizer, quando ela ocorre entre átomos diferentes. Quando é que a ligação é apolar? Quando ocorre entre átomos iguais. Ah, professor. Entendi. Mas isso aqui é o primeiro critério, né, professor? O segundo critério seria a geometria molecular, certo? Certo. O segundo critério é a geometria molecular. A geometria molecular já é um pouco mais complicado de se entender, porque existem várias geometrias moleculares diferentes. A geometria molecular, ela é entendida como a disposição espacial dos átomos de uma maneira tridimensional. Quer dizer, é como se você tirasse essa molécula da lousa e olhasse ela tridimensionalmente. Eu gravei um vídeo sobre geometria molecular, para o pessoal do primeiro ano também, só que esse vídeo é um pouquinho longo. Se alguém tiver curiosidade e tempo, aí eu vou deixar o link também na descrição, caso alguém tenha curiosidade de aprender as geometrias moleculares. Mas eu quero já adiantar que é um vídeo longo e é algo um pouco mais complicado. No caso do carbono, é mais simples, porque o carbono, ele só apresenta três tipos de geometria moleculares, que dependem de quantos ligantes ele possui. A geometria molecular é importante porque ela depende do átomo central, de como os ligantes, vamos dizer assim, por exemplo, os hidrogênios, estão ligados a esse carbono, que é o átomo central. A disposição espacial dos átomos pode determinar se a molécula como um todo é polar ou apolar. Porque a primeira coisa que a gente pensou foi aqui. Ligação entre átomos diferentes, polar. Ligação entre átomos iguais, apolar. Mas uma molécula que tem várias ligações, por exemplo, a molécula como um todo, ela vai ser polar ou apolar? Aí depende de quem? da geometria. No caso do carbono, o carbono pode apresentar três geometrias. Vamos olhar para cá primeiro. Se eu estou olhando para o carbono da direita, a mesma consideração eu faço para o da esquerda, porque essa molécula é igual, digamos assim. Quando o carbono tem quatro ligantes, um, dois, três, quatro, ele apresenta uma geometria que nós chamamos de geometria tetraédrica. Sempre que o carbono tem quatro ligantes. Ok? Então, se for o carbono saturado, todo o carbono saturado, todo o carbono saturado tem geometria tetraédrica. Ok? Se o carbono tiver, ao invés de quatro, três ligantes, como assim, professor, três ligantes? Aqui, ó. Um, dois, três. Ele vai apresentar uma geometria que nós chamamos de trigonal plana. Então, todo o carbono que tem três ligantes apresenta uma geometria trigonal plana. se o carbono tivesse só dois ligantes, um, dois, essa geometria é conhecida como geometria linear. E isso que você pergunta, mas, professor, para que diabos eu vou ter que saber, por exemplo, se é geometria trigonal, tetraédrica ou linear? Porque, dependendo da disposição espacial desses átomos, o que pode acontecer numa molécula, digamos assim, quando você vai formar os polos positivos e negativos, é que esses polos positivos e negativos, eles podem se anular, dependendo da geometria. E aí, se esses polos se anularem, a polaridade da molécula também se anula. quer dizer, pensando como um toro, essa molécula tem várias ligações aqui. Ela tem seis ligações carbono-hidrogênio e uma ligação carbono-carbono. De acordo com a geometria tetraédrica do etano, todas as ligações polares, elas acabam se anulando. Por quê? Porque você tem aqui, por exemplo, você tem um polo para cá, positivo e negativo, você tem um polo para cá, positivo e negativo. Quando você rearranja os dois juntos, eles se anulam. Isso faz com que não interessa se a geometria é tetraédrica, trigonal plana ou linear. Nesses três casos aqui, pela anulação dos polos, eu posso dizer que essas moléculas são apolares. É isso que você meio que tem que decorar, vamos dizer assim. Ok? Então, a nuvem eletrônica aqui, ela fica mais centralizada. Como ela fica mais centralizada? É como se você pensasse aqui, eu tenho uma nuvem eletrônica no centro da molécula, com carga negativa. Ela tem uma ponta com a carga positiva, outra ponta com a carga positiva, eu meio que anulo essa polaridade. Isso acontece em todos os hidrocarboneus. Então, é isso que você tem que meio que decorar, talvez? Sei. Você sabe. Toda ligação carbono-hidrogênio é polar. Porém, toda molécula que seja formada apenas por carbono-hidrogênio, ela vai ser apolar. Por que ela vai ser apolar? Porque os pólos se anulam dentro da molécula. Mesmo que você tenha uma molécula só com carbono, 10, 20, 30, isso não muda. Você tem uma molécula com carbono, 2, 3, 4, 20, 30, e é um hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Eu estou pensando na molécula como um furo. Eu acho que chegou o momento que vocês começaram a ficar um pouco mais confusos. Como eu disse, essa parte de geometria é muito mais complicada do que realmente parece. Para a gente explicar detalhadamente por que isso aqui é apolar, a gente ia perder muito tempo. Como eu disse, se vocês tiverem curiosidade de entender por que, aí eu deixo o link para vocês assistirem a outra aula. Ou, se vocês preferirem, vocês podem procurar a polaridade das moléculas no YouTube e procuram um vídeo mais curto ou uma apostila, alguma coisa do tipo, dar uma olhada no livro, alguma coisa assim. O que eu quero que vocês entendam é nos compostos orgânicos a gente vai direto ao ponto, porque não tem muita perda de tempo. Nos compostos orgânicos a gente pode até excluir essa parte de geometria molecular porque a gente vai direto ao assunto. Então, o que vocês têm que aprender ou decorar entre aspas? Todo hidrocarboneto é apolar. E aí, uma hora dessas você deve estar pensando assim, todo hidrocarboneto é apolar. Mas, do que adianta eu saber se uma molécula é polar ou apolar? A gente vai ver mais à frente, ok? A gente vai ver quais são as implicações de uma molécula ser polar ou apolar. Ok? Então, vamos primeiro aprender isso aqui. Ok? Só que a gente aprendeu no decorrer do ano que não existem apenas os hidrocarbonetos. Existem também as funções orgânicas oxigenadas, as nitrogenadas e os aletos orgânicos. Qual a diferença entre um hidrocarboneto e uma função orgânica oxigenada? é que aqui, além de carbono e hidrogênio, eu tenho o que também? Oxigênio. Ok? Ah, se tem oxigênio, vamos olhar para aquela escala de eletronegatividade. Onde é que está o oxigênio aí? Aponta aí. Está onde? Aqui, né? Tudo bem, eu vi vocês apontando para cá. Eu só segui o dedo de vocês. Comparem oxigênio com carbono, por exemplo. Vocês perceberam que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono? Se o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono, isso quer dizer que ele atrai muito mais os elétrons de uma ligação covalente, concorda? Se eles atraem muito mais esses elétrons, a pergunta é a seguinte. será? Vamos comparar aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui algumas ligações, ok? Presta atenção. Vamos imaginar essa molécula aqui, uma molécula bem simples. O metanol. Ok? Isso aqui é o metanol. que é um álcool. Se é um álcool, é uma função oxigenada. Eu estou colocando o metanol, mas o que eu falo agora vai servir para todas as funções orgânicas. Ok? Ou, desculpem, todas as funções orgânicas oxigenadas. Álcool, aldeído, cetona, éter, éster, e por aí vai. Ácido carboxílico, fenômeno e tal. metanol, beleza? Observe que aqui eu tenho pelo menos três ligações diferentes. Eu tenho a ligação carbono-hidrogênios, eu tenho a ligação carbono-oxigênio e tenho a ligação oxigênio-hidrogênio. Carbono-hidrogênio, polar ou apolar? Polar, são elementos diferentes. Carbono-oxigênio, polar ou apolar? Polar, elementos diferentes. Oxigênio-hidrogênio, polar ou apolar? Polar, porque são elementos diferentes. Mas observe um detalhe, qual dessas três ligações é mais polar. Aí, professor, como assim mais polar, professor? A polaridade é maior. Como é que eu vou saber? É simples. Quanto maior a diferença, mais polarizada é a ligação. E a maior diferença que eu tenho aqui, oxigênio-hidrogênio. Então, das três ligações aqui, essa seria a mais polar. Então, o oxigênio está atraindo aqui já a nuvem eletrônica em relação ao hidrogênio. Só que o carbono e o oxigênio, se eu comparar aqui o carbono e o oxigênio, quem é que ganha? Quem é que atrai mais os elétrons para si? É o oxigênio, certo? Então, entre uma disputa oxigênio-carbono, aqui ele ganhou mais uma. O carbono, ele só ganha dos hidrogênios. Só que a gente aprende que, dependendo da geometria, essas ligações podem ser anular. Então, aqui a gente não considera aquele carbono-hidrogênio. O que a gente vai perceber é que nessa molécula há uma enorme polarização aqui. Se há uma enorme polarização em torno desse oxigênio, então, eu posso dizer que essa molécula é polar. Claro. isso também está relacionado à geometria angular do oxigênio. O oxigênio geralmente liga assim. Aqui é o oxigênio, as duas ligações. Então, há uma elevada polarização nessa molécula. E isso daqui é o quê? Um composto com uma função oxigenada. Então, se todo composto oxigenado tem oxigênio, e esse oxigênio ele aumenta a polarização da molécula, então, eu posso dizer que toda função orgânica oxigenada é o quê? Polar. Então, resumindo, todo hidrocarboneto é o quê? Apolar. Toda função orgânica oxigenada é o quê? Polar. Só que tem uma ressalva. Como assim, professor? Tem uma ressalva. Se eu comparasse essas duas moléculas aqui, o metanol e esse aqui, por exemplo. Butan 1-O. Esse é o butan 1-O. Se eu perguntasse para vocês, o butanol é uma molécula polar ou apolar? O que é isso aqui? Oxigênio. Certo? Se tem oxigênio é o quê? Polar. Mas se eu fosse comparar as duas, qual das duas moléculas é mais polar? Ou a polaridade é mais intensa? Repete a pergunta. Qual das duas moléculas é mais polar? A de riva ou a de baixo? Mais polar. Eu vou chamar isso aqui de molécula A e aqui de molécula B. Qual das duas é mais polar? Olha, eu posso dizer que A é mais polar do que B. Vocês conseguem imaginar por quê? Porque é simples, ó. Se eu tiro isso aqui, vou colocar, com licença. Se eu tiro isso aqui, o que é que sobra? Um hidrocarboneto. E o hidrocarboneto é o quê? A polar. Isso quer dizer o seguinte, em moléculas polares, em moléculas polares, quando maior a cadeia carbônica, quanto mais carbonos e hidrogênios você tiver, menor será a polaridade. Ela vai continuar sendo considerada polar. Mas, quanto mais carbonos você tiver, menor é a polaridade da molécula. Então, se eu comparo, por exemplo, o botão O com quatro carbonos com uma molécula com dez carbonos, qual dos dois é mais polar? Um quatro. porque com dez carbonos a polaridade já vai se dissipando diante da polaridade. Ok, pessoal? É um pouquinho complicado no começo, mas depois que você usa a lógica, você consegue perceber e entender o que é que eu estou querendo dizer. Ok? Como eu disse, esse assunto é um pouquinho chato, porque, obviamente, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia revisar a geometria molecular, eu ia revisar o conceito de polaridade, eu ia fazer toda a revisão anterior para poder chegar até esse ponto. E aí, hoje, o que eu posso fazer é isso. Se vocês tiverem curiosidade, assistirem os vídeos que eu gravei com o pessoal do primeiro ano, ou dar uma olhada, procurar em vídeos mais curtos, eu tento fazer vídeos curtos, mas infelizmente não dá. A gente tem que pensar que, por exemplo, um vídeo que eu gravo em quarenta minutos, se a gente estivesse em sala de aula, seriam as quatro aulas mais ou menos, bem detalhados. Então, fica um pouco mais difícil a gente fazer isso. Então, eu peço desculpas porque eu não tenho essa facilidade, eu nunca fiz isso, nunca gravei vídeos, então, eu fico meio perdido de saber, será que eles estão entendendo, será que não estão? Às vezes, eu acabo sendo prolixo, enfim, não vou perder tempo tentando se explicar, não, não é? Ok? Então, todo composto orgânico oxigenado é polar. Essa é a primeira observação que a gente faz. Ah, professor, eu estou olhando ali para a escala de eletronegatividade e estou vendo o próximo. O próximo são as funções nitrogenadas, que tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e algumas tem oxigênio também, como no caso das amidas e dos nitrocompostos. Nitrocomposto tem NO2, é nitrogênio e oxigênio. quando eu vou lá para a escala de eletronegatividade, cadê o nitrogênio? Está aqui, olha. E aí? Quando eu comparo nitrogênio com carbono da mesma maneira que eu fiz com oxigênio, eu percebo que a diferença de eletronegatividade é muito grande. então esse nitrogênio ou essa função nitrogenada, vamos dizer assim, ela aumenta e muito, aumenta consideravelmente a polarização da molécula. Ok? Se aumenta a polarização da molécula, assim como aconteceu com as funções oxigenadas, então eu posso dizer que compostos nitrogenados como aminas, amidas e nitrocompostos, que foram as funções que nós estudamos, também são polares. Ok? Agora tem um detalhe, por exemplo, se eu tenho essas duas moléculas, observe um detalhe. Uma, duas. Ok? Observe essas duas aminas. Eu quero que vocês comparem aquelas duas aminas que eu coloquei aqui. Ok? isso aqui é uma amina primária e isso aqui é uma amina terciária. Se eu perguntasse para vocês, qual dessas duas aminas é mais polar ou a polaridade é mais intensa? A de rígula ou a de baixo? Olha só. A e B. Em qual das duas é mais polar? Lembre-se, quando você tem carbonos, você tem a... Se você tira o nitrogênio da equação, você tem hidrocarbonetos, que são apolares. Agora, onde a apolaridade diminui, a apolaridade dos hidrocarbonetos diminui a polaridade da amina mais vezes na molécula de rígula ou na molécula de baixo? Teoricamente, A é mais polar do que B. Olha, é como se você imaginasse o seguinte, eu tenho aqui o nitrogênio e tenho uma cadeia. Esse nitrogênio é tão mais eletronegativo que ele atrai para si de todos os carbonos gerando uma polarização maior. Quando você tem nitrogênio e carbonos espalhados, digamos assim, você meio que bloqueia um pouco a polarização da molécula. Obviamente, a gente vai aprender na outra aula, que existe um outro fator que aumenta a polaridade da amina primária em relação à terciária, que são as forças intermoleculares. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, teoricamente, as aminas primárias sempre são mais polares do que as aminas secundárias e terciárias. Sempre. A polaridade é mais significativa. é claro que no caso de aminas, em comparação com o oxigênio, o nitrogênio está mais perto do carbono. Então, se eu aumento a cadeia carbônica, eu já vou diminuindo a polaridade. Então, se eu já tenho, por exemplo, 5, 6, 7 carbonos, já diminuiu bem mais do que 5, 6 ou 7 carbonos ligados a um oxigênio. Ok? Então, todo o composto nitrogenado, amina, amida ou nitrocomposto, é polar. E o último que nós consideramos são os aletos orgânicos. O que é o aleto orgânico? É quando tem o carbono ligado a flúor, cloro, bromo ou iodo. Como vocês podem ver, flúor, cloro, bromo e iodo são mais eletronegativos do que o carbono. Então, em teoria, em teoria, os aletos orgânicos também são moléculas polares. Agora, é óbvio. Considera esses dois aletos aqui, por exemplo. floretano e o cloroetano. Qual dos dois é mais polar? Eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Em qual dos dois a polaridade é mais intensa? No de cima ou no de baixo? No de cima, né? Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo do que o cloro. Então, como ele é mais eletronegativo do que o cloro, a eletronegatividade aqui, ou a diferença de eletronegatividade na molécula de cima é muito maior em comparação com a diferença de eletronegatividade da molécula de baixo. Então, o floretano é mais polar do que o cloro etano. Ok, pessoal? Então, em relação à polaridade de compostos inorgânicos é um pouquinho complicado da gente entender. Mas, quando a gente fala de polaridade de compostos orgânicos é mais simples, é mais fácil de decorar. Hidrocarboneto, todo hidrocarboneto é polar, funções orgânicas oxigenadas, nitrogenadas e os aletos orgânicos são moléculas polares. Ok? Então, essa é a nossa primeira propriedade dos compostos orgânicos que a gente vai estudar hoje. Como eu percebi, o vídeo está um pouquinho longo, então, obviamente, eu vou colocar só essa propriedade por hoje e aí, nos próximos vídeos, a gente vai entender para que serve a polaridade. No próximo vídeo a gente fala sobre solubilidade e forças intermoleculares. Ok, pessoal? Então, vou postar o vídeo, vou postar uma atividadezinha, algumas coisinhas para vocês fazerem, um trabalhinho, e aí a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra não, vocês me encontram na próxima aula. Ok? Então, se cuidem, qualquer dúvida que vocês não tenham entendido sobre isso aqui, vocês sabem onde eu procurar, vocês podem procurar lá no WhatsApp no dia do plantão. Tira dúvidas. Então, até a próxima aula, pessoal.